...realizados e muito impressionados com o talento dele. Ele tocava violão, aprendeu com o pai até os 10 anos. Faz 3 anos mesmo que você toca contrabaixo? É? O Dominguinhos tem também o... Quem mais deu a maior força pra você lá? Valdones. Valdones, que é outra fera lá. E você ganhou um contrabaixo de quem? Do Arthur Maia, o batista do Gilberto Gil. Que é um dos caras consagrados no meio aí, né, Gabriel? Então, agora, faz mais um trechinho pra galera, meu. Nós vamos arrumar a bolsa de estudos pra esse garoto aí. Já tem uma oferta aí da academia, do conservatório lá do Vandertafo. Que é uma férias fera nesse meio. Maravilha, pessoal. O cara desse tem que dar o maior esforço, o talento que esse menino tem. Não é pra qualquer um. Ele sola no baixo. Presta atenção. Vamos lá. Olha, galera. Aplausos. Aplausos. Eita. Quer ver uma coisa? Vamos fazer o cara. Faz um duelo de baixo, você ou Gabriel. Vem aqui, Gabriel. Vou ficar aqui. Vamos ver. Dá pra puxar alguma coisa? Olha lá. Olha lá. Eita. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri